da série A2, B1 e B2, sub-17 e sub-15. Eu vou estar inserindo as bolas aqui no globo, uma a uma, e assim que a gente vai sortear, a gente vai preenchendo ali nas colunas da série A1 e a coluna do grupo B1, tá? E aí vai preenchendo automaticamente e vai fazendo a tabela. Vou inserir aqui a bola do queimados, a bola do barra mansa, Barra da Tijuca, Duque de Caxias, Cabofriense, Maricá, América, Dax Rio, Serrano, Polaria, São Gonçalo, Goitacaz, Sampaio Corrêa, Séris, e bom sucesso. Os, Terracons, Ganou isso. E aí, A gente vai fazer o meu, Perra, ir, E aí, nao, Maricá, Maricá, pedecer, E aí, 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 A primeira bolinha a sair é do Barra Mansa e ela vai estar na posição A1. Agora acompanhando o primeiro do grupo B, Barra da Tijuca. A primeira bolinha. Segundo do grupo A, séries. Segundo do grupo B, São Gonçalo. Terceiro do grupo A, serrano. Terceiro do grupo B, Aldaxi Rio. Quarto do grupo A, Goitacais. Terceiro do grupo B, Duque de Caxias. Terceiro do grupo A, queimados. Terceiro do grupo B, América. Terceiro do grupo A, bom sucesso. Volta lá. Tira. Boa tarde a todos. Tivemos um probleminha com a nossa conexão, mas a sexta colocação do grupo B é o Cabo Friense. Tivemos. 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 O sétimo do grupo A, Sampaio Correia. Tivemos. 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 O sétimo do grupo B, Olaria. E o oitavo do grupo A, Maricá. Agora a gente vai dar uma visualizada rapidinho na tabela, como é que ficou a primeira rodada. Esse será o confronto da primeira rodada. E assim daremos por encerrado o sorteio da Série A2, B1 e B2, Sub-17 e Sub-15. Uma boa tarde a todos.